Nunca mais eu convirei, minha menina, para correr no meu galo, loucura, chiclete e sol. Nunca mais você saiu da rua, em grupo reunido, um dedo entre, cabelo ao vento, amor em fogo, Quer jogar atrás? No presente, a mente, o corpo é diferente, que o passado é uma roupa, que não recebe mais. No presente, a mente, o corpo é diferente, que o passado é uma roupa, que não recebe mais. Você não sente nem mesmo, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, não é? Se você não avançar, é breve, vai acontecer. Nunca mais você, minha menina, era jovem do novo, hoje é antigo, precisamos todos, que é jovem. Não é? Não é? Não é? Não é? E eu, é valer, é valer, é valer Pra que todo mundo assumiu o passado reto E responde tudo, sabe a coisa E eu, é valer, é valer, é valer Passou um preto, passado reto, pra que todo mundo responde Ditadura nunca mais! Você não sente neve, mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo, fez de uma nova mudança em breve Vai acontecer Não teme para jovem novo, hoje é antigo, antigo E precisamos todos rejuvenescer Precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer Aplausos 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 Aplausos